Alô, Shed! Já vamos ver pra cima e bate na palma da mão, assim! Fala, galera do Astros, do Sertanejo, Marcão novamente. Estou aqui na Shed hoje, lançamento da dupla, olha aqui, ó. Eu Pid e Zanetti, diretamente no Mato Grosso do Sul. Daqui a pouquinho, eu, você e eles aqui, ó, conversando, batendo um papo, conhecer um pouquinho mais dessa dupla, pra vocês aí. É diferente. Ninguém conhece eles. Mais de um milhão de pessoas ainda não viram este show. A dupla campeã de Nat Inglês é o Pid e Zanetti. Eu falei que eu estaria com eles aqui, e eles já chegaram no camarim. Eu vou bater um papo com essas duas feras aqui, ó. Eu Pid e Zanetti, pra vocês conhecerem um pouquinho do trabalho deles. Eles que vieram do Mato Grosso do Sul, estão em Curitiba hoje, mostrando um pouquinho do seu trabalho. Boa noite, eu Pid. Não, você tá bom, meu irmão? Tudo certinho? Boa noite pra galera do Astros aí, nada diferenciado, viu, gente? Fala, Zanetti. Tudo bom, meu filho? Como é que tá? Tudo bom, galera? Como é que tá? Curitiba, os dois aqui fazendo um lançamento hoje na chat. Conta um pouquinho dessa história aí, meu filho. Marcão, na verdade, você conhece um pouco da nossa história já. A gente já é considerado curitibano. Somos nascidos no Mato Grosso do Sul. Eu sou da cidade aqui da UANA, meu parceiro de Campo Grande. A gente já teve uma história aqui, estamos recomeçando essa história. Vai recomeçar hoje aqui? Estamos recomeçando hoje. Hoje. E você é o primeiro cara que nós estamos dando entrevista com o Cedeno aqui, entendeu? Ó, exclusividade aí. Primeira mão, viu, gente? Primeira mão aí, hein? Então, ó, fique ligadinho daqui em pouco. Vocês vão assistir toda a galera. Um pouquinho do show deles lá também, que hoje a casa já promete estar lotada, hein? E conta um pouquinho, música de trabalho. O que que vem pra essa galera? O que que essa galera pode esperar de Opedio e Zanetti? A gente preparou um show diversificado, chamado Bruto ao Moderno. O show é do Bruto ao Moderno, tá bom? Então, meu parceiro viva com o Moderno e eu viva com a brutalidade, tá bom? Eu sou o Moderno. É um projeto nosso, quem tem a nossa cara. E com certeza a gente tenta agradar às vezes gregos e troianos, mas garanto que a maioria das pessoas vão gostar do nosso trabalho, né? Nem Jesus agradou todo mundo, né, parceiro? É verdade, Marcão, não tem jeito. Mas a gente vai tentar mostrar o lado A e o lado B da dupla, de toda dupla, mas é o lado A e o lado B comercial. Por isso que é do Bruto ao Moderno. Então tem o Bruto comercial e o Moderno comercial também. Não que a gente não canta as músicas de boteco, de barzinho, que também vai ter, você tá entendendo? Mas é mais ou menos isso daí. Como meu parceiro falou, é tentar agradar gregos e troianos dentro dessa diversidade da música sertaneja que a gente encontra no Brasil. Porque realmente hoje, assim, é muitas duplas, só em Curitiba, não sei nem falar quantas que tem, se é mais de 100. Ah, tem bastante, hein, mãe? A gente tem bastante amigo por aqui, viu? E o pessoal tem que se modernizar, tem que fazer algo diferente pra não ficar na mesmice, né? Com certeza, com certeza. Exatamente isso que a gente busca, sair da mesmice, fazer uma coisa diferente, uma coisa que ainda alguém não tenha pensado, colocar a nossa cara no projeto e seja o que Deus quiser. Gente, eu tenho um segredo pra vocês, mais de 2 milhões de pessoas não conhecem. Aumentou, aumentou, aumentou. Mais de 1 milhão já, já era 1 milhão, agora 2 milhão não viu ainda, que negócio que é esse? Não vir, não conhece esses dois, mas vão conhecer, com certeza, em breve, hein? Todo mundo vai estar conhecendo, cantando as músicas de trabalho dele. Falando em músicas de trabalho, qual que é a música? Na verdade, assim, hoje a gente vai fazer, tá lançando a dupla Eupi de Zanetti oficialmente, né? Aqui em Curitiba e todo o Paraná, em breve, se Deus quiser. Já tem muita música já engatilhada pra gente lançar, não entramos em estúdio ainda, porque a gente tá escolhendo a música com muito carinho, já faz 6 meses, quase um ano que a gente tá escolhendo música, guardando a set-chave pra não mostrar pra ninguém. Mas em breve a galera vai conhecer um pouco mais do nosso trabalho. A gente vai fazer algumas imagens com você aqui hoje, você vai ver que a casa vai dar sold out aqui hoje, que a gente fez um trabalho diferenciado de marketing, inclusive esse negócio de mais de um milhão de pessoas, né? Tudo que você vai ver aí é uma coisa meio neuromarketing, um negócio meio maluco, assim, que muitas pessoas usam, mas acaba não conseguindo explicar. Mas a pessoa absorve, entendeu? O fã absorve, o amigo, o contratante absorve. Isso que a gente vai tentar mostrar um pouco pra turma hoje. Olha aí, um pouquinho, vocês estão conhecendo um pouquinho de Eupi de Zanetti. Hoje, aqui, ó, na Shed, em Curitiba. E tá bonito aí. Daqui a pouco vocês vão ver as imagens aí fora daqui a pouco, como tá lá no palco, com os camarotes, tudo aí, vocês vão ficar ligadinho, ligadinho, ligadinho. Eu tava vendo aqui, tem uns copos bonitos aí pra galera, como é que coube? Olha só, gente, ó. E o Pizanetti. Ó, e a parceria dos amigos que eu tenho que falar, que aí são gente boa demais. Os meninos da Initi aqui, da Rodzina 4, uma loja top que tá abrindo aí em Curitiba. Loja mais top, segmento masculino e feminino. Initi e Rodzina 4, beleza? Olha aí, ó. É nóis aqui no lançamento do Eupi de Zanetti, ó. Inclusive, eu tô completamente vestido de Initi hoje, né, cara? Não, 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 mostra a roupa aí, mostra o modelo aí, deixa agora, olha só. Tá bonito, parece artista, né? Parece até artista. O cara tudo combinando, bonito. Esse aqui é o moderno, esse é o bruto pelo jeito, né? É, do bruto ao moderno. Do bruto ao moderno, tô falando aí. O Pizanetti aí pra vocês aí que tão curtindo Astros do Sertanejo. Lembrando, claro, que aqui você é o nosso astro. Daqui a pouco, com eles lá no palco, cantando aí pra vocês, hein? Obrigado, Marcão. Obrigado, Astros. Vocês vão ver um negócio muito maluco, muito diferente. Obrigado pelo carinho de vir prestigiar a gente, tá fazendo essa matéria aí. Muito importante pra gente, que tá recomeçando. Pessoal dos blogs do Brasil inteiro, vai ter mais gente aqui, amigo, teu parceiro, dessa lida que você tá aí, que você sabe que não é fácil. Mas a gente agradece de coração, vamos tomar uma depois, durante e daqui a pouquinho. Opa, que maravilha. Obrigado pelo convite também. A TV Astros aí, espero que seja a primeira entrevista de muitas aí de vocês, viu? Eu já tô feliz em saber que eu sou o primeiro que tô entrevistando os dois aqui. Então, ó, pra você que tá conectado, muito obrigado. E vem, 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 vem você também sertanejar com eles. E eu vou falar só mais uma coisa pra vocês, viu? O pessoal falou assim, o nome, o Pizanetti é o nome mais feio do Brasil. Mas nós somos bonitos, gente. É o bruto e moderno mais bonito do Brasil, entendeu? Segundo a minha mãe. E a minha também. As mães dele acham que são bonitos, mas fazer o quê, né? Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Deixa a sua opinião aí embaixo aí, ó. Vai lá, deixa os seus comentários. São bonitos ou são feios? Vai lá. É nóis, gente. Um abraço. Valeu. Beijo pra vocês no coração. Simbora. Tchau. 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 Tchau.